Vocês têm uma capacidade maior de entrega do que estão conseguindo vender. Essa capacidade, vocês conseguem usar também para fazer prospecção? Porque uma estratégia que vocês podem implantar com esses consultores é o seguinte, vocês já devem ter uma política de incentivo, de indicação, na base de clientes, mas vocês podem incentivar que é o seguinte, por exemplo, fazer um gamification, fazer um jogo ou fazer uma seleção mesmo. Gente, vamos fazer o seguinte, toda semana, ou todo mês, pelo menos um lead, vocês têm que trazer para nós. Como é que vocês vão conseguir esse lead? Vocês vão na agenda do cliente e o gerente de projeto vai cobrar uma conversa com vocês, com o cliente interno, com o usuário, e esse usuário vai recomendar um empresário parceiro dele, de vocês. Então, eu sou consultor, vou lá no gerente financeiro da empresa e falo assim, eu tenho que levar um projeto, uma indicação de novos negócios, de um novo negócio, para o gerente comercial. Você conhece algum empresário, alguma empresa parecida, similar, para o de vocês, etc., etc., que você possa nos recomendar. Aí, o que ele tem que trazer? Ele tem que trazer o nome da pessoa e o nome da empresa. É só isso. Por quê? Porque daí a abordagem vai ser o seguinte, o Renato, lá do nosso cliente, etc., etc., ele indicou o João, que trabalha na empresa X. Beleza, legal. Aí, agora, vai ligar lá, João, tudo bem? Olha só, nós falamos com o Renato, da empresa tal, que vocês são amigos em comum. E eu estou ligando para ti, porque ele nos indicou você como um contato e tal. Ou seja, quantos consultores vocês têm? Então, são cinco caras, pelo menos, trazendo um lead para vocês, por indicação. Com essa abordagem. Ó, nós conhecemos o fulano de tal, da empresa tal, que nos recomendou o seu nome, que é colega, vocês são amigos. Aí tem que ser o histórico aqui do contato, né? Tem que saber, o que são amigos de onde? São amigos de futebol? São amigos da empresa? É a ex-empresa que o cara trabalhava, que sabe que tem problema de software e tal? Mais ou menos faz o cara fazer uma conexão, entende? Para ficar mais fácil nessa abordagem. Então, é ali, peneirinha, peneirinha, mas daqui a pouco são cinco hoje, dez da manhã, quinze no terceiro mês, já são vinte no quarto mês, entendeu? Então, vocês vão crescendo aí essa quantidade. A questão é convencer o nosso amigo lá a trazer esse lead, né? Então, daí dá para formar. Olha, consultor, o que eu preciso fazer para você me trazer um lead de indicação nesse modelo? O que você acha que seria um incentivo aí para ajudar o nosso comercial? Só isso. É.